Auto Shopping Global, aqui sim você vai trocar de carro, são mais de 60 lojas, mais de 3 mil ofertas e você faz tudo em um único lugar. Aqui você tem a maior pista de test drive, primeira parcela lá para 45 dias, praça de alimentação, tem estacionamento despachante, corretoras, serviço automotivos e cat indoor e ofertas. Boitada, largada no show de ofertas, pra você tem palio atrativo 1.4 completo, baixo KM 2016, 35.890 e claro que tem mais ofertas na tela pra você, é o Kwid, gente, completo, baixo KM 2018, tá novinho, 34.900 e tem mais, olha só, chegando pra você, agora o Sander Expression 1.6 completo 2012, 24.900, o preço tá muito bom. E agora um carro pra família, você tem aqui na tela o HB20S 1.6 completo, 2015, 41.900, bom hein? Agora pro dia a dia, tá chegando pra você o Etios XLS 1.5 completo, top de linha 2014, 36.900 é a oportunidade. Esse é o endereço que você vai trocar de carro, aqui na Avenida dos Estados, número 8000, em Santo André, 49779000 é o telefone da oportunidade. Pode acessar o site também, autoshoppingglobal.com.br. Faça melhor, baixe o app e pode curtir nas redes sociais. É isso mesmo, Autoshopping Global, aqui é um mundo de carros pra você. A oportunidade que você queria, agora pro final de ano, aqui você vai encontrar.